No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu estou achando, olha, desse meu conjunto aqui de jantar, né? Uma mesa com seis cadeiras da Shop Casa, tá? Ou seja, é um vídeo pra quem tá procurando um conjunto de sala de jantar, um conjunto de mesas e cadeiras que vale a pena, tá bom? Então assiste esse vídeo que vocês vão gostar, tá bom? E quem tá me esperando a review, tá aí, ó. E antes de eu contar pra vocês o que eu estou achando do meu conjunto aqui de sala de jantar, eu queria falar pra vocês da nossa parceira, a Cuponomia, gente. A Cuponomia, ela veio pra aqui pra ajudar a gente a economizar. Eu vou colocar aqui do lado pra vocês verem o montão de lojas que aceitam a Cuponomia. Ou seja, você comprando nessas lojas com cadastro na Cuponomia, você consegue um cashback, né? Uma porcentagem daquilo que você pagou de volta pra você. Aqui na descrição desse vídeo tem o link Se Cadastra e na sua próxima compra faz um cashback. E nesse vídeo eu desenterrei o meu estabilizador, não é mesmo? Até porque nós temos, né? Temos que usar. E outra coisa, gente, ele garante, sabe o quê? Uma amplitude de imagem, tá? Ali está o meu querido marido, que a gente tá indo jantar, almoçar na nossa sogra, na minha sogra, na mãe dele, no caso. E aí, olha, eu deixei já tudo anotadinho pra falar pra vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom, gente? E ativar o sininho, comentar, que me ajuda muito, tá bem? Vamos lá, o que eu estou achando do nosso conjunto de jantar? Aqui, né, vocês já podem ver que só tem o quê? Cinco cadeiras. Tem duas ali, duas ali e uma ali. Por quê? Porque, gente, eu confesso pra vocês que eu errei no tamanho da mesa, tá? O Petro está ali, não me deixa mentir, mas a gente escolheu juntos. Então, assim, não foi um erro só meu. E eu quis, né? É até uma dica pra você que tá assistindo, eu quis priorizar as pessoas que vêm aqui em casa. Mas, gente, eu pensei nas pessoas sentadas, mas a gente não recebe tanta gente assim. A gente recebe casal, a gente recebe minha mãe, a família do Petros. E quando eu pensei nas pessoas, eu pensei uma mesa de seis lugares. Mas, gente, a nossa sala aqui, por mais que pareça que ela é ampla e tal, gente, ela não cabe uma mesa de seis lugares. Então, quando eu deixo as seis cadeiras aqui, elas meio que ficam, tipo assim, ocupando muito espaço, tá? A cadeira é maravilhosa, pra vocês terem uma noção. Olha como ela é o estofado, tá vendo? É bem feito, gente, é de qualidade, tá bom? Esse plastiquinho aqui é o plastiquinho que veio quando eu comprei, tá? Tá até aí, ó, uma dica pra vocês. Tirem o plástico antes de montar a cadeira, tá? Porque ela é tão firme, gente, que depois não dá pra tirar. Eu saí cortando até com bastante cuidado, pra ela não danificar. Mas o estofado é maravilhoso, tá bom? A nossa cor é a cor castanho bege fosco, castanho fosco, não tô lembrada. Inclusive, eu não sabia quando eu fui comprar. Então, é mais uma dica pra vocês, tá? Porque, olha, ela realmente fica fosca, tá? Essa parte aqui não fica fosca, tá vendo? Aqui, olha, mas a parte de cima daquele acabamento ali das cadeiras, ele fica, tá bom? Cadeiras, gente, maravilhosas. Um estofado bom, de qualidade. Olha essa costura. Nenhum fiapo solto, tá? E não sei se vocês já assistiram aquele meu outro vídeo. Essa cadeira aqui, gente, ela pesa 10 quilos, tá? Então, não é qualquer pessoa... Olha, eu tô levantando aqui, olha, ela com dificuldade. Porque, vou te falar uma coisa, ela é bem pesada, tá? De verdade. Então, assim, é uma cadeira que eu sei que vai durar anos, tá bom? Ela vai durar anos. Não tem outra possibilidade, porque, assim, ela é muito firme, tá? Muita gente pergunta se esse vidro aqui já arranhou. Gente, não arranhou, tá? Estava suja. E aí, nós passamos um paninho agora, que a gente recebeu visita. Mas, gente, é um vidro que olha a espessura dele. É porque eu acho que não dá pra ter noção. Deu pra ter noção agora, Foucault? É um vidro bem grosso, gente. Bem grosso mesmo, tá? Isso aqui é um acabamento, tá bom? Pra não machucar, eu acho, né? Mas é bem redondinho, tá vendo? Essa parte aqui dela é bem bonita, gente. Não tem nenhum arranhado ainda. Eu bem queria que aquela parte ali de cima fosse essa madeira aqui. Porque é uma madeira muito bonita. Ali temos o ganachito. Né, ganachito? Tá chateado, ele tá cansado. Mas, aqui na parte de cima, gente, olha, é um vidro bem grosso, tá? A espessura dele, não sei quantos milímetros. Mas, ele é por cima da madeira. Então, assim, dá bastante proteção, dá bastante resistência. Tranquilo. Mas, mesmo assim, tá? A gente não coloca coisa quente aqui direto. A gente sempre coloca um descanso de prato, coloca um soplá. Esse aqui é um soplazinho de enfeite, na verdade, né? Então, a gente coloca só pra ficar bonitinho com esse vasinho aqui. Que, inclusive, tá caindo aqui. O... Como é que é o nome? Cacto. Mas, o vidro é bem resistente, tá, gente? Olha, eu fui ver agora quanto estava a nossa mesa. Vamos lá. Nós compramos, na época, por 2.069, tá? Eu não achei desse modelo aqui na Amazon, tá? Só no site deles. E hoje, ela está com 28% de desconto. Ela já aumentou bastante o preço, né? De 8 meses atrás. E hoje, no shopping, no site da própria Shopping Casa, ela está 1.969, tá? Eles deram, eu acho que na época, um prazo de entrega, tipo assim, 20 dias. Gente, chegou em 10 dias. Chegou muito rápido. Tanto que, naquele outro vídeo, eu fui ver ele rapidinho agora. E eu vi que, tipo assim, eu estava me arrumando pra ir na academia. E me ligaram, tipo assim. Dora Amanda, a senhora está em casa? Eu falei assim, tô. É a sua mesa. Eu, meu Deus. E aí, chegou. Eu estou esperando o Petros descer, que ele foi trocar de roupa. Pra eu poder sentar aqui. E vocês verem o tamanho desse estofado, tá? Porque ele é bem bom, de verdade. Outra coisa, gente. Outra dica, tá? Pra vocês que tem uma casa, tem uma sala que não tem muito espaço. Pensem bem nessa questão dos pés, tá bom? Porque pés assim, eles ocupam muito espaço, tá? De verdade, do fundo do meu coração, ocupa muito. Até mesmo pra encaixar, tá vendo? Porque a cadeira encaixa ali, mas a outra não encaixa ali. Então, ela não fica uma mesa compacta. Olha, tá vendo? Aquele ali é o máximo de encaixar. Eu achei que elas encaixassem... Amor, fecha um pouquinho aí o vidro. Gratidão. E aí, gente, é o seguinte. Eu achei, quando eu comprei esse conjunto, que eles encaixariam e ficassem tudo certinho, sabe? As cadeiras dentro da mesa. E elas não ficam, tá? As únicas cadeiras que encaixam são essas duas. Ou seja, se você comprar uma dessas daqui de quatro lugares, eu acho que sim, ok. Vai encaixar. Mora, vem aqui pras pessoas verem o tamanho do estofado. Senta aqui, pras pessoas terem uma noção. Olha, o Petrus é um homem alto, bonito, sensual. Porém, é casado. É meu marido. É... Ó, vou só dar um modelo pra vocês, tá? A calça jeans do Petrus é 44. Então, assim... Ele é um homem que tem as pernas grossas. Nossa, eu tô levantando muito a sua autoestima nesse... Tá quase me chamando de gorda. Que isso? Tô brincando. Poxa, amor. E aí, gente, olha só. Amor, você tá confortável aí, não tá? Levanta os braços pra as pessoas verem que isso aqui é bem interessante. Amor, olha aqui pra frente. Isso, ela abraça você, né? Levanta os braços rapidinho. Aqui, minha filha, o review aqui é de especialista. Então, olha. Tá vendo? Não sobra corpo. Tá vendo, gente? Olha. Pra fora da cadeira. Petrus, fecha essas pernas no nome de Jesus. Olha. Não sobra. Então, assim, ele tá sentado, né? Teoricamente, correto. Coluna. Gente, ela é confortável, não é, amor? Então, gente, a lateral dele, olha. Tá vendo? Ele fica totalmente confortável. Fica numa altura boa. Inclusive, ontem, a gente foi numa loja e tinha conjunto de cadeiras e mesas. E aí, eu fiquei pensando. Porque essa mesa aí, ela é alta, né, amor? Ela não é baixinha como as outras mesas. Então, assim, ela é muito boa. De verdade. Porém, eu vim contar uma coisa pra vocês. Eu tô fazendo esse review aqui, gente, porque a gente vai vender essa mesa, tá? Eu já adianto. A gente vai explicar porque a mesa é pra um lugar bem espaçoso, porque ela é muito grande. Muito boa. Não se adaptou aqui ao ambiente. Pois é. Só um exemplo, né? É isso aqui, gente. Olha. Tá vendo? O nosso cantinho é aquele ali. E ela vem até aqui. E aí, eu falo pra vocês. Se uma pessoa entrar ali... Naquela cadeira ou naquelas cadeiras de trás... Gente, ela tem que vir muito pra cá. Ela tem que ficar aqui no meio. No meio da sala, praticamente. E ninguém mais passa aqui. Tá vendo? Aqui, ela tá coladinha. Olha. Se eu chegar pra cá... Tá vendo? A pessoa tá aqui. Mas ninguém passa pra lá. Ali, a pessoa vai ter que ficar continha sentada. Então, assim... A gente errou. A gente errou. Porque, assim... É uma mesa de muita qualidade. Eu sei que ela vai durar anos. Eu não sei qual é a madeira dela, se é eucalipto. Porque eucalipto não enverga, né? Não entorta. Mas, gente. É uma mesa que é diferenciada. De fato, ela é diferenciada. Você vê pela cadeira, né? Pelo estofado da cadeira. E, cara, ela é linda, né? Ela é linda. Chama atenção. Mas nós erramos, né? Fazer o quê? Mas olha de longe, gente. Ela é linda, né? E, olha. Pensem no que eu falei pra vocês. Na questão dos pés. Lá, eles têm várias opções. Aquele pé convencional. Um pé que é tipo um triângulo, assim, que abre. Então, assim. Vejam bem. Vejam direitinho. Como é que é a sala de vocês. Qual a necessidade de vocês, tá bom? A nossa necessidade era uma cadeira que se encaixasse na mesa. E essa não se encaixou. Tá bom? Então, eu acho que tá fazendo mais alguma coisa. Eu acho que não, né? Ó, sentei aqui agora. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Quem tiver alguma outra dúvida, deixa aqui embaixo, tá bom? Nos comentários. Eu recebo sempre mensagem sobre esse conjunto. Porque é um conjunto que chama atenção quando você vê a foto. Vou colocar uma foto aqui dele. Chama atenção. Porque é uma mesa diferente. É um site diferente, tá? Não tô fazendo propaganda deles. Eles nunca entraram em contato comigo. Mas, assim. É um site que você vê que a madeira é diferente. Que é um trabalho diferente. Eu não sei se eles fabricam. Se eles pegam de outro lugar. Mas é isso. Eu tô aqui sentadinha. E mais pra frente. Acredito que no próximo mês a gente vai colocar pra vender. Gente, parece um pecado que eu vou falar agora. Ai, se eu me perdoo. Mas vocês acreditam que a gente praticamente não usou. A gente comprou uma mesa dessa, cara. Assim, pra gente é caro, né? Dois mil reais. Uma coisa que a gente praticamente não usou, gente. A gente só usou. Acho que no Natal, quando meu irmão veio com a minha mãe e minha cunhada. A gente sentou aqui. E de vez em quando a minha mãe senta aqui pra comer alguma coisa. Porque minha mãe prefere comer à mesa, né? Almoçar, tomar café. Deixa eu limpar a câmera. Calma aí. Eu fui limpar aqui, gente. O coisa ficou desgovernado. O estabilizador. E é isso. E aí minha mãe foi, né? Opa! Minha mãe comeu pouquíssimas vezes. E às vezes eu sento nessa cadeira ali do canto. Por quê? Porque eu coloco o computador aqui e fico olhando pra TV. Mas, gente, não é funcional. Não foi funcional pra gente. Por quê? Porque a gente, infelizmente, não tem espaço. Então, assim, nós colocamos um conjunto de cadeiras aqui. Né? E mesa aqui. E a gente não usa. Por quê? Porque ficou muito grande. E a anterior, que era aquela branquinha, né? Pra quem acompanhou o nosso tour, nossas mudanças. A gente sentava o tempo todo nela. E também colocava, às vezes, a cadeira dela lá fora. Essa cadeira aqui, até pra gente colocar lá fora, ela é trabalhosa. Por quê? Porque ela tem muita qualidade. É muito pesada. Então, assim, esse vídeo é pra você que quer comprar um conjunto top de mesa top, que vai durar, tipo assim, mais de 10 anos. Pode investir. E lembre-se, gente, tem que ter espaço. Porque, assim, ela é 1,60 por 80. Tá? E as cadeiras, assim... Eu queria ter uma cadeira aqui, de mesa de jantar, pra poder mostrar pra vocês. Ontem mesmo eu fui numa loja e, cara, nem se compara. Ju pra você. As cadeiras eram boas, mas essa daqui é surreal. Você senta aqui, ó. Você tá confortável. É tipo um estofado de sofá. Entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado, tirado dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim. Tá bom? Desde já agradeço a todo mundo que assistiu. Que Deus abençoe vocês. Realize o sininho de vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.